Olá pessoal, se vocês estão aqui neste vídeo é que estão à procura de uma boa box Android para utilizarem em vossa casa e eu tenho aqui duas propostas da Mecool, tenho de um lado a KM7 Plus e do outro a KM2 Plus eu já fiz a análise completa da KM7 Plus e quando recebi a KM2 Plus como vi que praticamente tudo é igual à KM7 Plus acho que o melhor é mesmo falar das duas, falar do que é igual nas duas, do que é diferente o que é que uma pode ser melhor que a outra e assim vocês poderem optar na melhor escolha para o que é que vocês vão fazer, em vez de eu vos dizer o que é melhor para mim eu digo o que é que pode ser melhor de um lado e do outro e assim vocês podem optar pela melhor solução para vocês dependendo também do que é que vocês estão à procura portanto, para quem não sabe o que é que são boxes Android, isto basicamente é um mini PC podemos considerar assim que corre Android TV e vocês ligam à televisão por HDMI, ligam à energia configuram as aplicações todas, ou seja, é baseado em Android portanto, corre aqui aplicações desenhadas para Android TV vocês também podem instalar APK, portanto é um sistema um bocado mais aberto podem instalar os APK do vosso smartphone, claro que depois a utilização vai ser ligeiramente diferente mas o objetivo disto é tornar qualquer televisão inteligente e como vocês instalam tudo na box, se precisarem de trocar de televisão, se precisarem de férias se forem em trabalho para o outro lado, pegam na box, levam com vocês, ligam à televisão noutro sítio qualquer e têm logo as aplicações todas prontas para funcionar ou seja, comparativamente com o sistema operativo das televisões digamos que é um bocado mais aberto porque nas televisões, se não estiver na loja da televisão, vocês não conseguem instalar a aplicação neste caso, mesmo que não esteja na loja se vocês tiverem uma APK porque a aplicação é feita para o smartphone vocês conseguem instalar, depois têm que usar um RAT ou um Air Mouse mas conseguem instalar, ou seja, têm um sistema mais aberto um sistema que não fica dependente da televisão se a televisão avariar e vocês precisarem de arranjar outra televisão põem a box e continuam o conteúdo configurado e depois ambas são aqui certificadas e significa que vocês podem utilizar praticamente todos os serviços de streaming oficiais sem nenhum problema e mesmo outros serviços vocês podem instalar e vão funcionar portanto, isto são aparelhos para reproduzir conteúdo 4K para vos entreter, para ter as aplicações de stream e para fazer esse tipo de utilização é claro que depois podem utilizar isto para jogar podem utilizar para outras coisas mas o principal acaba por ser sempre isto é instalar aplicações de stream e a utilizarem em qualquer lado agora eu vou-vos falar o que é que à primeira vista é igual nas duas e o que é que pode ser diferente para começar, elas são boxes Android baseadas com um processador AMLogic enquanto que na KPM2 Plus nós temos um processador AMLogic S905X4 o que é que isso significa? significa que o X4 é ligeiramente mais potente e por causa disso também a box é ligeiramente mais cara mas a primeira diferença que nós podemos ver aqui é nos processadores claro que em termos de utilização normal vocês não vão notar diferença nenhuma o que podem notar é se vocês quiserem utilizar a box para jogos aí nesse caso poderão notar que a KPM2 é ligeiramente melhor se for para aplicações de stream as duas comportam-se da mesma forma depois as duas têm 2 GB de RAM e têm 16 GB de espaço interno aqui um fator que é interessante é já termos os 16 GB de espaço interno maior parte das boxes neste patamar costumam ter 2 GB de RAM e 8 GB de espaço interno aqui ficam a ganhar, têm o dobro do espaço interno o que é sempre bom para poderem instalar aplicações para poderem pôr fecheiros não se vão ter que preocupar com nada além disso também se quiserem expandir o espaço as duas suportam o cartão micro SD vocês que colocam o cartão micro SD podem expandir o espaço interno portanto nesse aspecto é tudo igual vamos falar aqui de outra diferença em termos de sistema operativo as duas são baseadas em Android TV 11 no entanto a KPM7 Plus já teve interface Google TV enquanto que a KPM2 Plus continua com a interface de Android TV portanto aqui poderá ser uma questão de gosto eu diria que para Portugal não faz muita diferença vocês terem Android TV em termos de interface ou Google TV se calhar lá fora em alguns países o Google TV já vos dá mais algumas funcionalidades que não temos em Android TV em termos aqui da forma como o menu está organizado e por isso poderem pôr favoritos em Portugal não faz assim tanta diferença é claro que o Google TV vai ser o futuro do interface também as que são Android TV no futuro poderão fazer o upgrade para o Google TV se o interface for uma questão de quererem ter o mais recente vão para o Google TV se não gostam do Google TV ainda tem a KPM2 Plus como solução portanto isto é aqui uma pequena diferença em termos de interface que para a performance e para a utilização das aplicações não faz diferença nenhuma portanto depois em termos de resto das interfaces o que é que também há aqui uma diferença a Mikul KPM7 Plus só tem duas portas USB 2.0 enquanto que a Mikul KPM2 Plus tem uma porta USB 2.0 e tem uma porta USB 3.0 ou seja, como já podem estar a ver temos aqui um processador que é ligeiramente melhor e temos uma porta USB 3.0 e isto faz com que a KPM2 Plus seja mais cara portanto se o preço é o fator principal para vocês podem pôr a KPM2 Plus de parte e vão para a KPM7 Plus como podem ver há sempre aqui pequenas nuances que vocês devem ter em conta em relação ao resto das características estamos a olhar para duas boxes praticamente iguais ou seja, as duas suportam em termos de imagem o HDR não suportam o Dolby Vision aqui poderá ser um detalhe que podemos considerar mais negativo no entanto, por exemplo, se as vossas televisões não tiverem Dolby Vision não vos vai fazer diferença nenhuma as duas suportam o Dolby Atmos isso significa que se tiverem um sistema de som ou uma soundbar que suportam o Atmos vão conseguir reproduzir perfeitamente em termos de utilização vocês conseguem instalar as mesmas aplicações estamos a falar das aplicações todas oficiais aplicações menos oficiais de stream portanto, tudo que é muito mais direcionado para entretenimento e para a Media Center vocês vão conseguir reproduzir perfeitamente nestas boxes elas estão preparadas para reproduzir 4K, H264, H275, H265 10 bits também já suportam as duas o codec AV1 e isto é muito importante para o futuro porque a maior parte dos serviços vão começar a fazer a migração para este codec é claro que ainda não é mainstream nem vai ser tão cedo mas isto significa que mesmo mais para a frente elas vão conseguir suportar quando os streams forem feitos com esse codec em termos da Ethernet tem as duas 10-100 ou seja, no máximo conseguem 100 Mbps por Ethernet em termos do Wi-Fi é dual banda AC portanto, no resto das características estamos a olhar para boxes que são exatamente a mesma coisa ou seja, se vocês forem ver a análise da KPM7 Plus que eu fiz no canal tirando a parte da interface tudo o resto que eu disse sobre a KPM7 Plus vai ser verdade sobre a KPM2 Plus e é por isso que eu preferi aqui fazer um vídeo comparativo para vos ajudar a escolher outro pequeno detalhe é que não nos podemos esquecer é que a KPM7 Plus é mais recente ou seja, está a menos tempo no mercado e significa que vai ter atualizações durante mais tempo portanto, também poderá ser aqui um fator decisivo e depois temos o fator final que é a questão então da interface se preferirem Android TV ou Google TV é uma questão de gosto mas assim, do ponto de vista geral para mim, utilizar uma ou outra é a mesma coisa eu utilizo tudo, por exemplo, aplicações oficiais para stream utilizo tudo por Wi-Fi portanto, ter a porta USB 3.0 não me faz diferença ter aqui um processador mais potente para as aplicações que eu utilizo também não me faz a diferença aqui é para a KPM7 Plus e poupar algum bocado dinheiro se querem uma box com hardware um bocado melhor e um processador um bocado mais potente KPM2 Plus mas também vão pagar mais por isso portanto, pessoal espero ter-vos esclarecido aqui no que é que poderá ser melhor para vocês como sempre eu gosto de vos dar aqui as características gosto de falar um bocado da utilização e de tentar dar-vos aqui algumas pistas dependendo do que é que vocês vão utilizar e não dependendo do que eu utilizo como eu estou a dizer eu, por exemplo, como só utilizo praticamente aplicações de stream a questão do processador mais potente não me faz diferença porque eu não utilizo a box tanto para jogos se usasse para jogos, se calhar esta dica seria importante porque assim daria um bocado mais dinheiro e ficava com uma box que depois nos jogos seria mais fluida dessa forma espero mesmo ter-vos ajudado já sabem como sempre qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários subscrevam o canal para que eu tenha recebido novidades e vemo-nos no próximo vídeo e vemo-nos no próximo vídeo e vemo-nos no próximo vídeo a próxima